Familiares ficam indignados com o abandono em que se encontra o cemitério público Vale da Paz, aqui em Goiânia. Além da dor da perda, tudo no local fica mais triste na hora da despedida do parente, em meio ao matagal, dificultando até mesmo a localização do túmulo. A reportagem é de Vivian Maia. Para enxergar os túmulos é preciso procurar bem, mato de um lado e de outro. Não fossem as flores, ficaria ainda mais difícil ver. As lápides estão encobertas. A falta de cuidado impressiona. Nem é preciso caminhar muito. Aliás, não dá para caminhar por aqui. Eu só consegui chegar mais perto deste túmulo porque ele está à beira do asfalto. Lá atrás o mato está ainda mais alto, sem contar os buracos e o perigo de bichos. O familiar de uma pessoa enterrada aqui certamente tem dificuldades de encontrar o túmulo em meio a esse cenário. As homenagens feitas com carinho para a despedida perdem o sentido, perdem a cor e são tomadas pelo capim. Uma família que esteve no cemitério Vale da Paz, em Goiânia, ficou indignada e filmou tudo. É tanto mato que os funcionários precisaram abrir uma área na enxada para enterrar o corpo. Os vídeos mostram que no caminho por onde passa o cortejo tem caçambas cheias de lixo. Neste trecho, parentes assistem ao sepultamento que parece estar acontecendo no meio do nada. Água tiveram que comprar. Na sala de velório, algumas portas não fecham. Nossa equipe encontrou este grupo também chateado. O enterro da matriarca da família foi em meio ao espanto. Até o carrinho usado no transporte do caixão estava amarrado com fios. Dizer adeus dessa forma doeu muito mais. É um desdeixo muito grande com as pessoas, com o ser humano, que está aí enterrado com as famílias. É muito triste mesmo. Isso é um absurdo. Não dá para aceitar isso, não. Uma cidadã, além de tudo, funcionária pública ainda, serviu, serviu o estado. E a assessoria de comunicação da Comurg nos informou que a limpeza do cemitério Vale da Paz, incluindo a roçagem do mato, aconteceu hoje pela manhã.